Olá, aventureiras e aventureiros do meu coração! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Muito bom tê-los de volta aqui no Tolkien Talk Kids! E antes de eu falar do personagem de hoje, te pergunto... Já se inscreveu aqui no canal? Já ativou o sininho? Já deixou o seu like nesse vídeo? E aproveita, deixa um comentário bem legal pra eu ler, uma sugestão, uma crítica, uma receita de pão de mel... não sei... Então se preparem, porque agora eu vou falar dos Beornings, os troca-peles. Os Beornings eram o ramo dos homens que moravam lá nas montanhas. Mas eles moravam lá muito tempo, muito tempo mesmo, assim, muito antes dos gigantes terem aparecido por ali. Eram um povo poderoso. E alguns dizem que eles tinham um certo poder. Reza a lenda que eles podiam se transformar em ursos. Grandes ursos, fortes, rápidos, ferozes e que para nossa alegria odiavam gobelinas. Ninguém sabe exatamente a origem deles. Alguns dizem que eles são filhos das montanhas e outros que são descendentes dos grandes ursos. Eles não matavam e nem caçavam animais. Eram seus amigos e falavam a língua de muitos deles. A alimentação deles era basicamente vegetariana. A base de pão, manteiga, mel, coalhada, leite, frutas secas. E eram os padeiros mais famosos da Terra-média. Vocês precisam provar o pão de mel que eles faziam. Maravilhoso. Depois que os Bjorni saíram das montanhas, restou só um. Até essa história que eu contei. Depois dessa história, ele se casou. Teve filhos fortes e muito corajosos. Mas nenhum jamais foi tão grande quanto ele. Mas ainda assim, eram homens muito corajosos. Eles tinham um bom relacionamento com os homens da montanha. E tinham até um certo parentesco com os homens de vale. Mas ainda assim, não eram muito sociáveis. Gostavam de casas de madeiras, térreas, grandes. E do aconchego de salões com fogo. Viram só? O episódio de amanhã promete. Te vejo aqui então. Meio dia. Tchau. 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 Tchau.